Quando eu falo aqui que a gente tem que ter cautela com os fatos que vão surgindo ao longo dos dias aqui é justamente para evitar a histeria que se deu nos últimos dois dias. Anteontem, o Jornal Nacional divulgou uma notícia de que um dos suspeitos de terem executado a Marielle Franco ano passado teria, na portaria do condomínio, solicitado a entrada para visitar o Bolsonaro, a casa do Bolsonaro. E que alguém na casa do Bolsonaro teria autorizado a entrada. Isso inflamou os ânimos de um modo na internet, tanto da base bolsonarista, que ficou indignada, quanto o próprio Bolsonaro, que fez uma live de madrugada lá na Arábia Saudita, enfurecido, quanto da oposição política, que naquele momento viu surgirem alguns indícios de que a família Bolsonaro poderia ter alguma relação com o crime que tirou a vida da Marielle Franco, da vereadora. E, como sempre, o terreno de batalha, o terreno de confronto foi a internet. As pessoas foram para a internet inflamadas, discutindo, brigando, publicando notícias, publicando áudios. O Carlos Bolsonaro foi lá e publicou um vídeo mostrando o relatório da entrada do condomínio, de que não tinha ninguém chamando a casa do Jair Bolsonaro naquele momento, como dizia na notícia. O Bolsonaro convocou a sua tropa para defendê-lo, o Sérgio Moro, o Aras. Uma procuradora do Ministério Público foi lá e se pronunciou e disse que era mentira do porteiro, que isso não aconteceu de fato. Então, vamos aqui aos pontos, gente. Primeiro, alguns pontos para a gente analisar aqui. Depois a gente vai ver um outro evento que se desenrolou também a partir disso. Primeira coisa, o jornalismo não é história. Os jornalistas, quando trabalham com as informações, com os dados, com as notícias, eles não têm um cenário do passado, um cenário completo sobre o qual eles podem trabalhar, sobre o qual eles podem coletar os materiais e dizer isso aqui foi o que aconteceu, isso aqui foi o que aconteceu, isso aqui não aconteceu. O jornalismo trabalha com informações que estão em andamento, que estão se desenrolando. Então, os repórteres vão lá, noticiam uma coisa, e no dia seguinte pode ter novas novidades que vão mudando, que vão dando uma nova percepção, uma nova interpretação para aqueles fatos iniciais. O Jornal Nacional não mentiu. A notícia do Jornal Nacional é autêntica, porque, de fato, o porteiro foi lá e anotou na planilha do condomínio que o visitante, que o Elcio Queiroz, que é um dos suspeitos, como eu disse, estava indo, de fato, para a casa 58, a casa do Bolsonaro. Isso está documentado. E, de fato, o porteiro também, no depoimento dele, disse, reforçou essa história. Então, a reportagem não mentiu. Tanto que, na reportagem do Jornal Nacional, eles mostraram os diferentes lados da notícia. Mostraram essa versão, depois mostraram a versão do advogado do Bolsonaro. Eles fizeram um trabalho jornalístico sério, porque eles contactaram as diferentes posições nesse caso. E deixaram muito claro que o Bolsonaro não estava em casa naquele dia que estava no parlamento. Então, primeira coisa, acusar a notícia de ser mentirosa é errado, porque a notícia não é mentirosa. Quem mentiu nessa história, ou quem se enganou, ou se equivocou, foi o porteiro. Se ele mentiu, como alguns estão dizendo aí, qual é a intenção dele de fazer isso? E, se ele se equivocou, as informações que a gente possui contestam isso. Tanto que o Ministério Público, como eu disse, se manifestou dizendo que estava equivocada essa interpretação. Então, a imprensa tem a obrigação de noticiar as notícias, e, no caso, na medida que vão surgindo novos dobramentos, vão surgindo novas informações, noticiar também essas novas informações. Então, o jornal foi lá, divulgou essa notícia, e quando surgiu a resposta da Procuradoria, foi lá e apresentou a resposta da Procuradoria. É assim que se faz jornalismo. É um dia após o outro, notícia após notícia. E nós aqui, como nos pautamos pela imprensa, por aquilo que sai nos jornais, por aquilo que sai na televisão, na rádio, ou na imprensa escrita, a gente tem que ter o cuidado de entender esse processo, como isso é algo que se desenrola no tempo. A gente não pode tentar extrapolar esses limites que nos são impostos, de dia após dia, descobrindo as coisas. A gente não tem a visão, a gente não tem a clareza de tudo. A gente está qualizando fragmentos para tentar montar um cenário. Por isso que eu digo que eu preciso ter cautela. A gente não pode pôr os pés pelas mãos. A gente não pode tentar pegar um fragmento e achar que aquele fragmento dá toda a resposta. Porque não é assim que funciona. Como eu disse nos vídeos de ontem, a reação inflamada do Bolsonaro podia ser de alguém que foi acusado injustamente, como parece ser agora o caso, de acordo com as novas evidências, ou de alguém que foi descoberto tendo feito algo de errado. Esse tipo de conclusão precipitada, primeiro que legitima a ala bolsonarista agora, que vai acusar a imprensa de ser fake news, de propagar mentira, desinformação. Como eu disse, na verdade, a notícia foi correta. Apresentou os dois lados da notícia. Conversou com as pessoas. Apresentou os fatos. Depois, construiu novas evidências, também apresentou isso. Então, a notícia não tem nada de errado. O que há de errado é o depoimento do porteiro. Aí sim você tem um problema. E isso também foi noticiado. Tanto que hoje está em todos os jornais. A imprensa está cumprindo o papel dela. Mas, para a ala bolsonarista, como eu disse, isso serve de argumento contra a imprensa. A imprensa suja, vendida, que quer destruir o Bolsonaro. E, por outro lado, o que eu vi também na ala de oposição ao Bolsonaro, foi o surgimento de inúmeras teorias conspiratórias. Teorias malucas vinculando o Bolsonaro com o crime da Marielle, como se fosse o mandante do crime. Então, assim, realmente você viu, sim, certos delírios, certo ímpeto, certo impulso de querer agora criar mega histórias intrincadas de participação dos bolsonaros no caso da Marielle. Sendo que a gente não sabe. Como eu disse ontem, possivelmente eles não tenham vínculos com isso, embora eles tenham vínculos com milícias. E isso é conhecido. Isso não é novidade, isso não é segredo nenhum. Eles têm vínculos com milícias, embora, nesse caso particular da Marielle, parece que não tenha nenhum tipo de vínculo. São coisas separadas. Inclusive, sobre essa questão dos vínculos dos bolsonaros com as milícias, eu recomendo que vocês assistam o vídeo de ontem meu na Carta Capital, que fala sobre isso, sobre como o Queiroz pode ser esse elo entre Bolsonaro e as milícias cariocas. Porque ali pode estar o fiozinho que, se a gente puxar, desenrola todo o novelo de lã. E o segundo ponto também tem a ver com a reação do Bolsonaro. A reação desequilibrada dele na câmera. Fazendo uma live totalmente alterado, ameaçando a Globo, pedindo para que o Sérgio Moro atuasse, participasse da investigação, ou seja, alguém descontrolado, que não consegue se portar como alguém que está no cargo máximo executivo no Brasil. E outra coisa que precisa ficar clara é que os brasileiros têm todo o direito de criticar o Bolsonaro, do mesmo modo que tinham o direito de criticar a Dilma, criticar o Lula, criticar o Fernando Henrique Cardoso, criticar o Itamar Franco, o Collor, o Sarney. Isso é um direito nosso de cidadãos, de criticar, de questionar, de indagar, de exigir explicações do governante. Então, que as pessoas se indignem quando surge uma notícia como essa, mesmo que o porteiro tenha mentido ou se equivocado, nós temos o direito de exigir explicações. E de criticar também, se for o caso. Do mesmo modo como os bolsonaristas criticavam duramente a Dilma e o Lula. Às vezes de maneira desrespeitosa também. E aqui você vê a dificuldade que essas pessoas têm de passar do papel de pedra, atacando os outros, tentando destruir a reputação dos outros, tentando destruir a carreira dos outros, para ser vidraça agora. Você vê que o Bolsonaro não está preparado para poder lidar com crítica, com esse tipo de situação agora. Ele, que era uma pessoa que era extremamente duro com a Dilma e com o Lula, que no impeachment da Dilma homenageou o torturador da Dilma, agora, todo abalado, porque surgiu uma notícia na Globo. Quase chorando na câmera. Demonstra o despreparo dele, a incapacidade psicológica dele de governar. E, como eu disse, quando surgiu essa notícia aí do Bolsonaro, e um possível vínculo com os suspeitos da execução da Marielle Franco, as pessoas foram para a internet para demonstrar sua insatisfação, sua indignação, sua revolta, defender o presidente. E um dos que estava atuando nessa frente é o Felipe Neto, que é muito engajado em questões políticas do Twitter. Como essa questão do Bolsonaro envolve diretamente milícias, e o Felipe Neto está no Rio de Janeiro, é evidente que ele tem medo das consequências, porque estão mexendo com criminosos. Recentemente, alguém me fez uma pergunta aqui, eu respondi em uns vídeos de perguntas e respostas, se eu falaria as coisas que eu falo se eu estivesse no Brasil. E eu disse que era uma boa pergunta porque eu não saberia dizer como eu reagiria. Porque minha preocupação não era tanto com minha própria segurança, mas com quem está próximo de mim. As pessoas, minha família, minha esposa, meu filho. Então, até que ponto eu estaria disposto a pôr a segurança deles em risco? Então, a minha resposta foi que se eu estivesse no Brasil falando essas coisas e sentisse que eu estava ameaçado, que eu iria embora do Brasil. Então, o Felipe Neto começou a falar sobre esse caso, sobre essa história aí, desse suposto vínculo do Bolsonaro com o caso da Marielle, e em algum momento ele percebeu que o negócio estava complicado. Então, ele disse o seguinte aqui no Twitter, isso foi de ontem, mensagem dele ontem. Amigos, em respeito à minha família, não vou mais postar sobre possível envolvimento de políticos no caso Marielle. Posso assumir riscos para mim, mas não posso expô-los a isso. Continuarei dando RT nas notícias, mas não me sinto seguro falando mais sobre isso. Desculpa. E eu compreendo completamente a postura dele. Inclusive, acho que ele está certo. Se ele sente que ali é um terreno arianoso e que pode ter alguma consequência negativa para a família dele ou para ele, é melhor se precaver mesmo. Só que o que aconteceu? E aqui é o ponto inusitado, o ponto inesperado. O Carlos Bolsonaro retuitou isso? Retuitou essa fala do Felipe Neto e atacou o Felipe Neto. Diz o seguinte aqui. Ciclo dos verdadeiros propagadores de fake news. 1. Endosse uma mentira e faça insonuações canalhas. 2. Ignore os fatos e tente emplacar a narrativa. 3. Seja desmascarado com provas concretas. 4. Saia de fininho feito vítima. E aí começou uma discussão entre o Carlos Bolsonaro e o Felipe Neto. Porque o Felipe Neto respondeu Carlos, você não explicou por que estava em casa na tarde do assassinato quando disse que não. Porque, como eu disse, o Carlos Bolsonaro filmou mostrando ali o relatório das entradas e dos áudios e ele tinha dito que ele não estava em casa, que ele estava na Câmara dos Vereadores. E ali mostra como ele estivesse em casa esperando um Uber no horário no qual o Elcio Queiroz foi para a casa do Rony Lessa, os dois suspeitos do assassinato da Marielle. Até agora, você não explicou sua ligação e dos seus irmãos com milicianos. Eu não tenho medo de teu pai. Tenho medo de você, seus irmãos e seus amigos. Eu sei quem você é. Vá à merda. Daí o Carlos Bolsonaro respondeu Animador de torcida, deixa eu desenhar. Minha última votação foi às 16h45, o que me impossibilitaria de estar em casa às 17h15, como mencionaram a entrada dos fulanos, pois o percurso é muito longo. O resto é o mesmo besterol de sempre. Haja paciência, abraço e beijo na sua mãe. E aqui foi o ponto que pegou, né? Porque o Felipe Neto, por causa das ameaças que tem sofrido, após o caso do Crivella no Rio de Janeiro, quando ele foi lá e comprou os livros de temática LGBT e distribuiu gratuitamente na Bienal do Rio, quando o Crivella queria confiscar livros com temática LGBT, ele retirou a mãe dele do Brasil, por precaução, para que isso não afetasse a vida da mãe dele. Então aqui vai, o Carlos Bolsonaro tira um sarro disso. Ou é um tipo de ameaça velada. E aí realmente o Felipe Neto ficou indignado, né? Diz o seguinte aqui, E daí o Carlos Bolsonaro deu duas outras respostas posteriores, né? Foi a última publicação do Felipe Neto e o Carlos Bolsonaro foi lá e publicou o seguinte, E daí ele compartilhou aqui umas notícias dizendo que a Marielle gostava do Carlos Bolsonaro, que chamava ele de lindão na Câmara. Bem, não sei, isso também não sei dizer. E por fim, ele publicou o seguinte, Felipe Neto se acha importante o bastante para ter certeza de que já ouvi falar da mãe dele e falei algo em tom de ameaça. acha que é mais perseguido do que levou uma facada por suas ideias. Sensacionalista, histérico e alucinado. Ou seja, a situação escalou ali de tal modo que o filho do Bolsonaro para defender o pai dele começou a atacar agora pessoas na internet. Bem, ele faz isso constantemente, na verdade. Ontem mesmo também atacou o Leon do canal Coisa de Nerd, retuitou a publicação do Leon lá também atacando o Leon. Ou seja, você vê pessoas que são emocionalmente despreparadas para cargos de poder. O Bolsonaro enfurecido na sua live e o Carlos Bolsonaro brigando com pessoas na internet. expondo a mãe do Felipe Neto lá. Ele disse que não é tom de ameaça, mas no final dos contos é o que soou para a gente também. E quando você pensa de fato que são pessoas com vínculos com criminosos, com milicianos, é um ponto para ter medo mesmo. Só não tem medo nessa hora quem se garante, quem tem os amigos bandidos. Ou seja, possivelmente de agora em diante essa história que vai dar uma acalmada nessa questão do vínculo do Bolsonaro com o caso Marielle. A não ser que surjam novas evidências posteriormente, como eu disse, a gente está acompanhando o desenrolar das coisas. Pode ser que em algum momento apareça alguma coisa de fato concreta, mas até o momento não é isso. Eu quero saber o que você pensa sobre essa história aqui do caso Marielle. Por que o porteiro teria mentido nessa história? Teria escrito na planilha que foi para a casa do Bolsonaro e reforçado depois dizendo abertamente isso, sendo que não era verdade. E também sobre essa briga entre o Carlos Bolsonaro e o Felipe Neto. Quando o Carlos Bolsonaro menciona a mãe do Felipe Neto que está fora do Brasil por causa do medo de ameaças. Você tem pessoas que utilizam de intimidação mesmo. Intimidação moral, intimidação política contra os opositores. São incapazes de lidar com a oposição política e com a crítica das pessoas. São incapazes de ser vidraça. Esse é o ponto. Eles são muito bons em atacar os demais, em intimidar os demais, mas têm grande dificuldade para lidar com a crítica e com a exposição que eles têm agora. O que vocês pensam sobre essa situação aí de ontem? Me digam aqui no comentário, deixe seu joinha, assine o canal, assiste no após. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.